Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ainda bem que o filho da mãe estava vazio, e o motorista? Cadê? Está vazio, um para o hospital Vamos arremetar esse bico aí Não consegue tirar o... Vamos pegar o bico já Quer arrancar o bico? Vem, arranca o bico Arranca o bico já Já? Arranca o bico que já era Acabou de encarrar lá esse Deu só a gente não pegar fogo ainda Virgem Vem, virgem Vem! O outro não consegue puxar pra frente? Não Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso? Olha só, você acha? Tem que ir no carro, tem que ir É um carro ainda mesmo É um carro ainda Joga desse lado aqui, dá pra colocar esse lado Já diminui um pouquinho o vazamento O outro lado vai desvasear também? Tá passeando lá já Já? Caralho 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 Não, 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 não. O que é isso? E aí, shift ainda o voo? Vamos ver Eu tenho vontade de ser caminhoneiro ainda A gente está entre um pelo menos daí Hã? É Ah, é o cara Go, go, let's go Opa Oi, oi, oi Tá travando o caminhão Tá freando o caminhão O caminhão tá freando Tiraram a outra forma É o que eu tô falando já, pô, faz hora, pô Tiraram o sol Bota o calço aí, bota o calço Bota o calço Jesus Vambora 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma